Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Diga lá, PVC! Tudo certo, Rizek? São Paulo e Rogério Sene. Carma é São Paulo e Flamengo pro Rogério Sene. Ele era técnico de São Paulo, foi demitido por perder pro Flamengo. Aí ele foi técnico do Flamengo, foi eliminado da Copa do Brasil, jogou três vezes contra o São Paulo, perdeu as três. Foi campeão brasileiro no Morumbi, com derrota. Ele volta pro São Paulo e dá uma 4x0 no Morumbi. Não é rir pro São Paulo, é só curiosidade dessa situação insólita. O Flamengo quase devolveu os 10x2 do ano passado, né? Tá 9x1 esse ano, impressionante. Mas foi realmente um jogo bem diferente, digamos assim, do padrão de uma goleada, por conta da decisão do jogo em 10 minutos, com os 2x0, e com a expulsão do Caleri, né? Uma expulsão ridícula, um ato absolutamente fora de qualquer bom senso pra um jogador de futebol nesse nível, né? Que, por um triz, não fraturou a perna do Davi Luiz, né? Se ela tá um pouquinho mais presa no chão, teria fraturado a perna do Davi. E o São Paulo no Morumbi, cara, numa semana de tanta mobilização, com torcida no estádio, pra você enfrentar um time que, sabidamente, é superior ao São Paulo, o São Paulo não pode entrar em campo com aquela moleza com que entrou, né? Trocando bola na saída ali, como se não tivesse o adversário do outro lado, aquela bola que o Lisieiro perde, e depois a maneira como o São Paulo vira presa fácil. Porque, assim, foi 4x0, poderia ter sido 6x7, né? O Flamengo tirou um pouco o pé, poderia ter sido perfeitamente uma goleada ainda mais vexatória, ainda mais humilhante. Então, assim, pelo menos pra mim, o meu destaque inicial da rodada é a maneira inaceitável com que Grêmio e São Paulo perderam os jogos. Não é inaceitável perder, mas é o jeito, a maneira como se construiu a derrota, inaceitável, no meu entendimento, a postura de Grêmio e São Paulo. O São Paulo, o jogo se transformou. O Lisieiro jogou muito mal, erra a saída de bola, aí tem o mérito do Bruno Henrique pra deixar o Gabigol na cara do gol, o mérito do André também, que baixa a carteira. O Flamengo faz 1x0, faz 2x0, com 3 minutos, acabou o jogo. Aí ainda veio o Caleri pra fazer aquela tolice e ser expulso. O São Paulo tá muito mal. E esses dois recortes, tanto do Grêmio quanto do São Paulo, mostram que não é só o técnico, é o clube. E o São Paulo tem um problema como clube, como gestão. Não é possível, não é possível, realmente, que um time que é treinado pelo técnico, que é campeão brasileiro com o Flamengo, e que deu ao Flamengo, no ano passado, grandes atuações. O Rogério foi, talvez, mais do que o Renato, um técnico que fez com que o Flamengo, nos primeiros minutos do jogo, sempre marcasse lá em cima. E o Flamengo, quando tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta ou Michael, fazendo essa pressão, normalmente, ele consegue ter um aproveitamento muito alto. Então, não dá pra descuidar com 20 segundos numa saída de bola. Tá sabendo o que vai acontecer. O que não foi um fato novo, é um fato corriqueiro na vida do Flamengo, e, normalmente, de sucesso. Todo mundo sabe que o lado esquerdo do Flamengo é um problema pro adversário, né? O Michael tá voando, o Bruno Henrique cai por ali. E acredito que, pensando nisso, o Rogério ontem tem escalado o Diego Costa, depois entrou o Orejuela. Mas é incrível como o São Paulo tem uma deficiência ali, né? O São Paulo não tem lateral direito confiável, né? Pra mim, acho que esse é o resumo. E é o setor onde o Flamengo deita e rola. E o Rogério Senne, acredito eu, né? Pensando nisso, eu preciso me proteger ali, escalou o Diego e, claramente, não deu certo, né? Assim, o lado esquerdo foi avassalador do Flamengo ontem. Ontem, só colocar um ponto na história do Rogério e tornar uma fabulha aqui. Me chamou muito a atenção a declaração do Michael no intervalo do jogo. Quando o Michael, ele mata aquela bola de letra, deu um esboço de confusão, e aí ele vai embora pro vestiário no final do primeiro tempo e diz, o técnico deles sabe que eu parto pra cima em direção ao gol. A frase não é textual, mas foi isso que ele disse. O técnico deles. Como assim o técnico deles, se o técnico deles era o meu técnico há quatro meses? E isso, pra mim, é um filhote de pensamento, mas ele pode ser revelador. O Rogério é um técnico com um conteúdo imenso. Ele tem uma capacidade de modernidade, de métodos de treinamento, de capacidade de entender o que está acontecendo no futebol moderno, que ninguém está negando a ele. E a questão que pegou pro Rogério no vestiário do Cruzeiro e na relação com os departamentos multidisciplinares do Flamengo foi relacionamento. Quando o Michael sai e fala assim, o técnico deles, eu fico perguntando até que ponto o Rogério não... A questão do relacionamento pode ser um dificultador pro Rogério explodir como treinador. Como o Michael não... Posso te dar mais um elemento? Hoje, a gente está indo buscar no Seleção uma entrevista antiga do Rogério, quando ele dirigiu o Flamengo, quando ele falava do Michael. E eu não vou conseguir aqui reproduzir exatamente as palavras do Rogério, mas a ideia era a seguinte. Perguntavam pro Rogério por que o Michael não rendia e ele fazia um certo... Não sei se desdém é a palavra, mas ele era um pouco irônico com a quantia paga. Ele dizia, ué, pagaram tudo isso nele, né? Qualidade ele deve ter. E o Rogério falava muito que o Michael não conseguia fazer a recomposição, por isso que tinha gente na frente dele. No meu entendimento, o Rogério, brilhante como jogador, né? Poucos jogadores no futebol brasileiro foram tão brilhantes vestindo uma camisa como o Rogério. Eu acho que ele não conseguiu ainda demonstrar como técnico uma paciência pra lidar com jogadores que são diferentes dele, como atleta. E também uma questão técnica, tática, que eu acho simplismo dizer ah, o Renato deu confiança pro Michael. Não é só confiança e carinho. Com o Renato, o Michael também joga mais solto. Se você pegar a entrevista que o Rogério deu, que a recomposição era um problema pro Michael, também acho que tem uma questão aí de maneira de jogar, Luiz, e PVC, pra você concluir. Que com o Renato, o Michael joga mais solto também. Eu acho que assim, é muito tacanha, de uma visão muito pequena. Quem julga um profissional do tamanho do Renato, com tudo que ele representou dentro do campo como jogador e o que ele representa como técnico, assim, ele foi lá, deu carinho pro Michael, que também é importante. Nessa entrevista que o PVC acabou de se referir, o Michael disse todo mundo sabe que eu me divirto, que eu brinco jogando futebol. Isso é lindo, é uma declaração linda. Mas entra aí uma composição importante, que é a composição tática, porque o Bruno Henrique está jogando por dentro, por dentro, o Michael faz a lateral do campo de ponta a ponta, quando joga o Arrascaeta, o Bruno Henrique faz o que o Michael está fazendo, e o Arrascaeta vem fazer esse par de ataque com o Gabigol com liberdade de trocas entre ele e o Bruno Henrique, entre ele e o Everton Ribeiro. Então, isso deu ao Michael, primeiro, a confiança de atuar numa área de campo que ele brilhou no Goiás, com a liberdade que ele tem para, no ataque, fazer o que ele achar que deve e acho que, nesse aspecto, o Gabigol, principalmente, e o Bruno Henrique também dão a ele não só liberdade, mas incentivo, vai, moleque. Então, assim, é muito legal constatar que existem na recuperação do Michael, ou então na explosão do Michael, as duas vertentes. A questão emocional, sim, mas a questão técnico-tática também, e por isso o moleque está jogando bem e nem sei se ele vai ser titular, mas está difícil para o Renato escolher. O Arrascaeta vai ter que voltar voando para ser escalado dia 27. Podcast e a mesa fica por aqui, estamos de volta na sexta-feira, tenham todos uma ótima semana com muita saúde, muita esperança e muito amor. Meu amigo André Rizek, uma ótima semana para todos nós, um bom feriado. Valeu, sexta-feira estarei com você também no Seleção.